Cool! Olha só galera, hoje nós estamos aqui para um super desafio e eu estou aqui com o Maze Oi! E também com o Mad E aí galerinha, Mad aqui? E também com o KM E aí galerinha, eu sou o KM E olha só, muitos de vocês aí que estão assistindo jogam Free Fire E hoje nós conseguimos fazer um jeito aqui para colocar o Free Fire dentro do Minecraft Isso mesmo Isso vai ser muito legal né galera Sim, olha só eu caindo de paraquedas aqui E já dá para pegar todas as minhas armas Quase que eu caí E olha só, já deixa o seu like e se inscreve no canal E olha que legal, a gente tem aqui embaixo alguns baús com os nossos itens E a gente vai fazer essa partida bem maneira, bem legal aqui De Free Fire dentro do Minecraft Então já deixa o seu like e se inscreve no canal de todo mundo que está aqui E galera, eu já peguei tudo e já estou preparado Ah também já peguei tudo e já estou correndo Calma, calma, calma Não vale ainda Por quê? Eu estou com muita fome e pouca vida porque me atiraram É só Pronto, já foi Ó, já estou aqui Quantas vidas que tem cada um? Três vidas A gente vai ter cada um três vidas Então a gente tem que andar pelo mapa e encontrar o outro E também tentar lotear as casinhas aqui E ó, só quero ver hein Vai ser muito legal Ó, vou falar uma coisa Eu sou muito bom no Free Fire Então com certeza eu vou acabar ganhando isso daqui Quero só ver Duvido muito Ó, conseguimos uma armadura aqui Já está valendo hein pessoal, já está valendo Consegui armadura também Nossa, consegui Ah, consegui item de regeneração Rubinho, eu não sei se você percebeu Mas se Dá para fazer uma dancinha Está valendo mesmo? Está valendo mesmo? Está valendo Ou já achou alguém hein Já achou alguém Opa, já encontrei aqui comida Eu vi alguém do meu lado Armadura Tentando encontrar aqui itens Ai, não tem nada Está valendo já? Boa, a gente já achei um item Está valendo É, se encontrar alguém já pode meter bala hein Hum, então vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Eu não estou conseguindo carregar a minha sniper Por quê? É só apertar R Ah, é verdade É R de carregar né É, mas a minha não está indo Hum Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar a minha sniper aqui Deixa eu testar A minha está indo A minha sniper está tudo Pera aí Ah, a minha também não está indo não Então vamos com as armas normais mesmo Vai Ele fica mais pesado Enquanto está com a arma na mão aqui também Que isso? Fica realmente Quem está me atirando? Quem está me atirando? Uh, vai Mete bala no Rubinho Ali, ali Nossa, ele está bem ali Agora foi Nossa, é impossível acertar Sério A mira aqui é É muito difícil Calma Ai, ai Ele está lá em cima Rubinho Eu vi Ah, acabou minhas balas Do nada Sério Corre, corre Sai daqui Sai daqui Tem gente embaixo Nossa Nossa, é sério Calma Nossa Calma 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 Beleza 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 Toma Nossa Vem Toma 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 Não, acabei minhas balas Corre Corre muito Corre Corre Sai fora Não Que isso Derrotei o Rubinho Boa Pra que lado que vocês estão Ah, vocês estão pra esse lado aqui Já sei Ninguém sabe onde vocês Tem um aqui Tem um aqui Quem é que está aqui Vem cá Maze, eu te vi Eu te vi Não, sai fora o Rubinho Está dentro da casinha, né Achei Vem cá Vem, vem, vem Nossa, tomei muito dano Não, não vi nada aqui Joguei granada aí dentro Toma Ai, que bom Começou a bala Cadê você, Maze Vem cá Volta aqui Maze Não Toma Ah, matei Aí, a primeira kill, hein Já, o Rubinho está com duas vidas E eu também Boa Maze, cadê você, Maze Vem Não sei onde eu estou Não, não acredito Ah, não O Maze foi muito esperto Ele ficou escondido Campeirano Estou só na casinha, né Só na guaritinha Não, eu sei daqui agora Cadê vocês Vocês estão onde? Vocês estão onde? Não sei Ia ser legal se tivesse as coordenadas aqui, né Vai ter alguém atrás de mim Nossa Ai, não Não Calma, Maze Vamos conversar Peraí, peraí, Maze Peraí, peraí Não O Maze está aqui também Não Toma Boa O Maze já foi Mais uma aqui Só falta uma vida Não Calma, KM Calma, KM Calma O que foi? O que foi? O que está acontecendo? Ai Toma Que arma é essa? Que arma é essa? É a doze É a doze Tá doido, Hugo Essa arma sua é muito forte Eu não tenho doze Acabei morrendo aqui Pra mim só falta duas vidas Pra o Maze Falta quantas? Pra mim só falta uma Pra mim falta duas ainda Vocês já morreram duas vezes Maze Ô, Rubio Eu aconselharia Eu e você se juntar Vem cá Vem cá Então faz Paz Paz Eu não confio Eu não confio Não É sério Paz Paz Olha só Sou eu Vamos encontrar eles Vamos encontrar eles Opa Desculpa 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 Que isso? Uma coisa que eu vou dizer Não é bom confiar Tá bem ali Maze Maze Na verdade eu estou com duas vidas ainda Tá meu amigo Por aqui Por aqui Cadê você? Aqui Vem cá 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 Quem tá atirando? Nossa Foi traído Foi traído Foi traído Foi traído Falta quantas vidas pro Maze? Só uma Vem Minha arma que estranha Achei ele Vem cá Vem cá Eu não vou te matar Só que eu preciso de itens Vamos ruxar Vamos ruxar Rubinho Vem, vem, vem Corre, corre Maze Eu preciso de itens Oi Eu preciso de itens Aí eu não te mato Eles estão aqui atrás Eles estão aqui atrás Toma seu item aqui Nossa Só falta uma vida pra mim Só falta uma vida pra mim Vai chup, 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 chup Vamos tá lentinho Vem pelo cantinho Vem pelo cantinho Beleza Vem cá Vem cá Eu tô vendo Corre, corre, corre Corre, corre Você que tá atrás de mim? Vem cá Cadê eles? Eu não tô vendo eles Nem eu O Maze tá aqui O Maze tá aqui dentro da casinha Eu acho O Maze tá lá atrás Eu tô vendo ele O Maze tá aqui dentro da casinha Não tá não Não tô não Lembra da Smoke Pra fazer estratégia Pra se esconder Aqui Ele tá aqui O Hercules Meu Deus Não Boa Acabei com ele ali Cuidado que o Maze tá aqui Ele tá vindo Ele tá vindo Não Acabou comigo Não sai, eu vi Bom, a minha vida já foi Já foi as três Sim E agora Falta uma vida pra mim Eu tô só vendo aqui o Rubinho E vai dar de cara, hein Sai fora, sai fora Toma Boa Boa Eu e Rubinho Eu e Rubinho Agora vai ser doido, hein Agora vai ser doideira Nossa, que susto Fica no Game Mod 3 Não, eu levei um susto aqui Quem morreu Perde Isso aí Nossa, o Rubinho tá muito forte Ele tá com toda armadura Tô forte mesmo, hein Eu não consigo carregar É meu Sniper Não sei porquê É, Sniper também não Consegui Vou jogar a minha fora Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui Deixa eu ver onde fica a M Tá Eu não tenho nem a mínima de onde ele está Ele tá muito longe daí, Rubinho Sério? Deixa eu ver Tá muito longe onde você tá Ele tá do outro lado do mapa Ah, tá Então ele tá pra lá Deixa eu ver onde você tá, Rubinho Peraí É, Rubinho, continua reto Continua reto Não, 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 não Vai com paraquedas Vai com paraquedas E vai na direção Vira pra direita Vai pra esquerda É direita Vai pra direita Vira pra direita Ah, isso Vai reto Só vai reto agora Vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Pega o paraquedas Pega o paraquedas Pera Deixa eu acabar se encontrando Deixa eu dar o time Ah, eu não acredito Não acredito Vai com paraquedas Paraquedas ajuda você Aplanar mais longe Rubinho Não tem nada aqui Obrigado dessa casa aí Não, ó Só não falando se eu tô aqui Eu falei na casa Não falei igual Nossa O que foi? Fica quieto Eu tô até concentrado aqui Também Cadê ele? Tomou Não Que susto Que susto Sai fora Não Vai um, vai um, vai um Não Vamos agora para mais uma rodada Ó, já tô descendo aqui Tô descendo Quero ver quem vai ser o primeiro Quero ver quem vai ser o primeiro a morrer Vou falar, vou perguntar uma coisa para vocês Quantas vidas são para cada pessoa agora? Três, três, três Três Peguei tudo Tá bom Peguei tudo Sai fora, sai fora, sai fora Corre, 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 corre Tô pegando tudo Calma, vamos não pegando Vamos dar tempo para a pessoa correr Senão é muito que não Tem que correr sem arma na mão, hein? Senão ele fica lento também, eu percebi Sim, olha só Já tô pegando a posição aqui, pessoal E agora tem uns armas diferentes Do mais Deixe aqui nos comentários, tá bom? Sim É um Free Firecraft, né? Sim É um Free Firecraft Muito da hora, muito da hora Já tô me escondendo aqui num lugar legal Deixa eu ver Eu tô aqui num lugar muito bom Beleza, vamos, vamos, vamos Nossa Haha, toma, um capão Já foi, já foi, já foi o primeiro? Mesmo, já levou um capa ali Nossa senhora Eita Calma Mandou e errou, hein? Opa, errou de novo Eu tô perdido Nossa, quase Eu tô bem longe de vocês, eu acho Alguém tá atindo Ah, não, não vou tentar Não vou tentar Tem alguém mais Pô, 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 pô Tem alguém atirando muito perto de mim Você não tem ideia Uh, 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 uh O que aconteceu? Acertei? Quem já morreu aí? Hum, ninguém Eu já morri uma vez Já morreu uma vez? Tô muito vivo aqui ainda Isso aqui, pronto Ah, isso aqui é bom Que eu posso usar isso aqui Nossa, tá muito épico Não, isso aqui tá épico Sim, ainda mais agora que a sniper tá pegando de boa Cadê vocês? Vocês estão onde? Você tá escondido aí, né? Ah, claro Eu tô procurando vocês, pra falar a verdade Eita Que isso? Quem tá me atirando? Tem alguém atirando aqui Eu não sei não Cadê? Ah, tem gente ali Cadê vocês? Eu não tô vendo Eu também não tô vendo ninguém Quando eu escuto o barulho da arma Acho que é do meu lado, mas não é Em algum lugar do mapa Tá É verdade, parece que é do... Ah Não acho ninguém Pera Meis, é você? Eu não sei de nada Meu Toma, já foi Já foi, Mad Tomou uma Toma, Mad 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 O Mad já morreu duas E o Mad morreu uma Sim, sim Só uma vida, hein, Mad Peguei eles prevenidas Toma cuidado agora Meu Deus, como assim? Falou só uma vida pra mim agora Para Já morreu de novo Calma, já Já Morreu A terceira Agora tá bom Quantas vezes você tem média ainda? Ah, não sei, né? Quanto será? Uma 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 Eu também Uai, eu tô muito concentrado aqui Eu e o Rubinho estamos aqui Com três vidas ainda, né, Rubinho? Não acredito, acabou Acabou todas as bolas da minha Da minha sniper Corre Sério? Então quer dizer que você tá campeirando Eu tô vendo alguém voando ali De como? Paraquedas Toma, toma, toma Não, ele me viu Toma Não, não Minha última vida, não Calma, vou fazer um tratado Vou fazer um tratado de paz Igual eles fizeram na próxima Última partida Ele vai te vingar Não vou, Mad Juro Igual eles fizeram na última partida Não, ele Que isso? Quem tá atirando em mim? O que você acha, Mad O que você acha, Mad Vamos? Ah, ele fugiu Fugiu Vamos lá, fazer um tratado Sim Tratado Toma aqui o tratado Ah, beleza Beleza Tratado de não paz Esse aí, né? Tem sorte que minhas vidas já acabaram Tem sorte Acabou? Sim, sim Toma Ah, Rubinho tá aqui Vou ficar só atelando agora Vem, vem, KM Vai, 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 acaba com ele Matei Hum, KM acabou, KM Eu tô perdido Não, eu tô perdido Eu e quem? Eu e quem? Tá nós três ainda Moça, foi épico, sério Esse aqui tá épico demais Vou dar tempo agora Eu dei uns rajadão ali, não sei em quem Um capão, né? Na verdade foi no KM Vem, KM Vem, pode vir Não tá tirando Tô só observando Tô só observando Ah, minha sniper não tá tirando Já era pra mim Acabou a renda Só tem você e o Maze, Rubinho Sim, você e o Maze E eu tô torcendo totalmente pro Rubinho Porque o Maze me traiu Ali Tá certo, Rubinho Meu Deus Nossa, que sorte que você teve agora, Maze Que sorte Vem, agora, agora Não Ganhou, Rubinho Ganhou Boa Ô, Rubinho, se você vai reto aquela hora Você dá de costas Não, eu vi É que eu tentei jogar smoke e granada nele E pegar ele por trás, viu, smoke aqui Ah, entendi Galera, foi muito épico Eu gostei bastante Eu tenho, nessa partida, eu tenho todas Três, não morreu nenhuma Nossa Também é um capó pilão Muito épico, galera Se vocês gostaram aqui do Free Firecraft da gente Deixa o seu like Se inscreva também E comenta aqui embaixo Quem gostaria de participar também Aqui dessa série Porque a gente vai estar chamando inscritos aí Os inscritos que adicionarem a gente lá no Instagram Que seguir E comentar lá na última foto Tá bom, galera Então é isso Até o próximo vídeo Uhul Uuuuuh 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 E aí